Gostou, né? Fala pessoal, Raquel Kobayashi aqui Tô fazendo esse vlog pro pessoal aí poder ter uma experiência De como que é a vida dos brasileiros aqui no Japão E o objetivo de hoje é pegar um iPhone 15 Antes de eu ir trabalhar no bar hoje à noite Voltei pra casa de mãos vazia Eu acabei de acordar e tomar um banho E agora preciso colocar maquiagem Vou colocar um perfume aqui Também coloquei esse aqui, eu comprei lá no Don Quixote Pra hidratar o rosto Sabe, gente, a inflação aqui no Japão tá tão alta, tão alta Que até os ovos estão caros no supermercado Eu fui lá fora com esse casaco aqui aberto ainda Hum, calor Hoje é dia 2 de fevereiro Comprei esse casaco outro dia porque tava fazendo frio E agora já não dá nem mais pra usar aqui em Okinawa Voltei pra casa de mãos vazia E o babado não deu certo hoje Mas segunda-feira a gente vai tentar de um jeito diferente Tá na hora de trabalhar Vamos trabalhar? Bora então Eu vou colocar Hoje é domingo E agora eu tô saindo pra fazer uma entrevista De emprego no Suquiá Vamos ver se eu vou ter sorte, né? Porque eu tô precisando de uma graninha extra Então, me desejem sorte Ali que eu vou fazer entrevista de emprego Será que conseguirei? Gente, acabei a entrevista agora E parece que eu fui bem Eles falaram que estão precisando de pessoas desesperadamente Então, eles ficaram de me ligar daqui a dois ou três dias Mas eu acho que eu consegui o trabalho sim Ganhando mil duzentos e cinquenta horas Mas é pra trabalhar da meia-noite até as nove da manhã Ela trabalhou conforme eu queria De madrugada Tô aqui na casa do meu amigo E ele me fez um lanchinho Torrada com requeijão e salmão Olha ele aí Fala, John Ele é americano Conheço ele já tem... Acabou de voltar da Indonésia Mas eu conheço ele já tem três anos e meio Aí ele é o rei da culinária A torrada gourmet Itadakimasu Eu vou estar fazendo uma surpresa pra minha filha agora Mas eu não sei se ela vai gostar Me acompanhe Eu vou fazer um docinho pra ela Com achocolatado E com chantilly Eu nem sei se ela gosta Gente, esse aqui tá muito grande Gente, olha isso Filha, você tá pronta? Pode vir, filha Que isso? É pra você Obrigada Eu não sei se você gosta de chantilly Quando você era pequena eu não gostava Você gosta agora ou não? Não sou muito fã Dá uma lambida aí, vai Gostou, né? Gente, não esqueçam de se inscrever no canal Gente, essa é a minha filha Não sei se vocês sabiam, mas ela mora aqui comigo E não esqueçam de apertar o sininho das notificações também Meu bebê de 18 aninho Ah é, tem chocolate dentro A outra tá se babando toda aí Você achou que era só o chantilly? É Deixa nos comentários se vocês estão gostando do vídeo Eu achei que fosse só o chantilly Cadê o rebate? Gostou? Adorei Tá bom, então curte aí Missão cumprida Ok, gente Tô aqui na SoftBank agora Tentativa número 2 pra pegar aquele iPhone 15 Vamos ver se dá certo Acabei de voltar da operadora E vocês sabem como é que vida de brasileiro é, né, gente? É maravilhosa Eu consegui pegar Consegui pegar o meu iPhone 15 Peguei um iPhone 15 rosa Serão 4 anos de parcela Mas, gente, vocês não vão acreditar Eu queria pegar só o telefone e usar com Wi-Fi Queria mais por causa da câmera Mas o cara da SoftBank não me deixou sair de lá Sem um plano de telefone deles E aí ele ficou me fazendo várias propostas Até eu aceitar a oferta dele Aí eu falei, mas eu não quero a linha Aí ele falou, mas escuta Se você pegar o telefone e a linha de telefone aqui com a gente Além da internet ilimitada Além do primeiro ano de parcela Esse é um centavo Não é 10 mil, não É 20 mil Hoje Aí eu falei, fechou Vou pegar Assino o resisto Saí de lá com o iPhone Linha telefônica com internet ilimitada E saí de lá Primeiro ano de parcela Todo mês Vou pagar itien, que é um centavo E ainda saí de lá Não só com 10 mil Mas com 20 mil Ele me pagou 20 mil iens Para aceitar a oferta Aí eu não resisti, né? Porque quem não Quem aguenta um suborno desse? Aí já aproveitei e comprei uma capinha E está aqui Aí eles começam com a palhaçada deles, né? Que o fio É a entrada ser dos dois lados Olha que maravilha